... ... ... ... ... o 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 Bom dia! Hoje eu vou fazer o dia 15 de noite. O dia 15. 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 Aduke, estamos tentando acertar você. O que aconteceu ali? Não importa, contame em cima. Um monte aconteceu enquanto você tinha em relação. Cato, vamos lá para pegar você em 5 minutos. Cato, vamos lá. 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 O que é isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. It's all in the reflexes. It's all in the side. I'll see you further next time. I'm from Las Vegas, and I say kill them all. It's all in the side. I'll see you later. 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 This is all in the side. I'll see you later. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é?